Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, apoia a série aí com o seu like, porque é muito importante mesmo, beleza? E bom, galerinha, se você deixar o like, ó, você que tá deixando o like aí no vídeo Eu vou estar selecionando algumas pessoas que estão deixando os likes nos vídeos, velho Pra fazer alguns papéis aqui na série Então, se você tem um microfone da hora e tá deixando o like, velho Mano, você vai participar da série, mas tem que deixar o like, mano Tem que deixar o like e mandar pra dois amigos seus, beleza? Porque eu vou conferir tudo, eu vou conferir tudo Então, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu! Ai, acabei o meu trabalho, passei ali, peguei um lamen Tudo bem que eu não gosto tanto de lamen, né? Eu prefiro hambúrguer, mas era coitinha, mas tudo bem Ai, ai, eu tenho que ver esse negócio da sarada Será que o Tio Sassi já viu os exames dela? Eu espero que sim, eu espero que sim, eu espero que sim Ai, ai, chega em casa, vou tomar um banho Ai, ai, tirar minha roupinha Tudo tranquilo Tio Sassi? Tio Sassi? Tio Sassi? Por que isso, por que isso, por que isso, por que isso Oi, oi, Boruto O que aconteceu? A pior coisa poderia ter acontecido, eu tô muito pensando O que aconteceu, me fala Sarada O que que tem ela? O filho Pegaram eles? Não, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Não, não, vem cá O que aconteceu? Tá mostrando aqui que Não é seu, filho O que? Não é seu, os exames disseram que não é seu, filho Ele tá falando de quem que é o filho Eu não sei, eu não sei Não mostraram direito, não acharam Mas como que eles sabem que não é meu? Eles pegaram meu DNA, alguma coisa? Todo mundo já tem teu DNA já aqui Ah, como? Oxi, batalha um monte, cai um monte de fio de cabelo aí Eu acho que eles não iam ter o cabelo Ainda mais o cabuto Tu acha que eles iam ter o teu DNA Olha aqui, ó Olha aqui, tá mostrando aqui, ó Não é, deu Eu tô vendo, então A minha teoria realmente tava certa Não, 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 não Que teoria? Lembra ontem que eu surtei um pouquinho? Quer dizer que a Sarata tá te traindo, né? Talvez, mas eu acho que o mais provável de Sasuke É que esse filho Seja do Kawaki Eu acho que sim O que você tá dizendo? Bom, na minha última luta contra o Kawaki Ele falava que ela era a mulher dele Que os dois eram um casal Ele tava falando isso, falando que a Sarata era dele e tudo mais Será que a Sarata traiu você? Eu acho que ela pode ser traído Mas não, tipo assim Por ela querer, sabe? Porque ela tava em um genjutsu Um jutsu muito forte É, eu nunca ia ver a Sarata gostar do Kawaki Depois do que ela fez pra gente É, e eu digo Vamos combinar que o Kawaki é muito feio, né? Era muito feio, né? Ah, não tem a ver com isso também Porque senão ela não ia querer tu também, mas Ah, o quê? Nada O que você falou? Nada Tá, então quer dizer que esse filho não é meu Ai, meu Deus do céu Se esse filho for realmente do Kawaki Por causa daquele jutsu, tio Sasuke A gente vai ter que tomar muito cuidado Sim Porque você já imaginou o que vai nascer? Imagina Não, você já pensou sobre o que vai nascer? Um Uchi com o sangue do Kawaki O que tem coisa a ver com o clã Otsutsuki Imagina o novo personagem O novo filhinho da sua filha que vai nascer O problema é se ele colocou alguma coisa nela, né? Meu Deus do céu Ai, já dá até medo de pensar Porque o Tiga já é muito forte Já é um clã super forte Ainda mais com o sangue do Kawaki O que isso vai dar? O que isso vai originar, tio Sasuke? Ai, meu Deus Esse filho, esse filho Ai, e agora? Bom, eu tenho uma ideia Bom, eu vou meio que me humilhar Tipo assim, vou falar uma coisa que eu não quero fazer, sabe? Só que eu acho que é o melhor pra mim Pra vila e pra Sarada O que? E se eu... Ai, sério que eu vou falar isso Isso é o que? E se eu cuidasse do filho Como se fosse meu Boruto Eu tenho que te falar uma coisa Você pode fazer isso Entendeu? Isso vai ser muito difícil Toda vez que eu olhar pra ele Eu vou pensar no Kawaki, mas... Eu sei Mas pensa o seguinte Pensa que você conseguiu a vitória Como um prêmio, entendeu? Mas eu não quero deixar uma criança Como um prêmio, sabe? Eu quero... Não é Eu não quero Eu tô dizendo que é um prêmio, entendeu? Eu tô falando que Seria como uma vitória, entendeu? E isso seria tipo o seu ganho Um filho a mais Um filho que poderia ser mal Que o Kawaki ia criar Ser agora do bem e seu É... Pensando por esse lado Dá pra fazer isso mesmo Mas nossa senhora Sério que até isso, esse cara Até depois dele ter falecido Ele vai fazer isso? Ele tipo Deixou uma coisa aqui no mundo ainda? É... Parece que ainda veremos Coisas do Kawaki ainda Bom... Tem alguns vestígios, Sasuke Lá onde eu derrotei ele Tem como você pegar o DNA dele Pra fazer um teste Pra ver se realmente é dele? Ai, tá É aquele buraco Que você deixou ali aberto, né? É... É ele mesmo Eu vou lá ver a strada Ver se ela já acordou, tá bom? Tá, tudo bem Eu tô indo lá Ai, meu Deus do céu, viu? Só me faltava essa Agora tem que trabalhar em túnel Vai logo, tio Sasuke Está na hora Está na hora De eu pegar o que é meu Tá, deixa eu falar com o doutor Ver se ela tá bem Tudo demais Ai, ai... Ah, não vou nem falar com o doutor, não Eu vou direto Pro quarto dela Ai, ai... Quem diria, hein, Sarada? O quê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês estão num genjutsu Qualquer um que não tem poder suficiente Vai ser pego por esse genjutsu Sarada Sarada, cuidado Eu tenho que proteger ela Quem que tá falando? Eu tenho que pegar isso que é meu agora Você não vai pegar nada que é seu O que é isso? Quem quebrou esse genjutsu? Essa roupa Essa roupa Sai de perto dela Sai de perto dela Cala a boca Sai de... Quem é você? Revela seu rosto logo Você não sabe quem sou eu? Não, eu não sei quem é você Era Zetsu Eu ia vir com essa máscara Por causa que eu não queria Que as pessoas dessa vila Não se assustassem tanto Sai de perto da minha esposa Ela não é sua Parece que você tem coisinhas novas, né? Sai de perto dela Ela não é sua Vem aqui fora Vem aqui fora Ai, meu Deus do céu Calma, gente O Okar que tá aqui Ele vai salvar vocês Calma, 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 calma O que que você vai fazer? Jutsu Aaaaaa Multiplicação de sombras Aaaaaa Ai, é um monte de zetsu Aaaaaa Zetsu, você não vai pegar a sarada Você nunca vai encostar nela Eu tenho que voltar pra lá Eu tenho que voltar pra lá Eu tenho que voltar pra lá Aaaaaa Não, 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 não Eu tenho que proteger as pessoas Mas também tenho que proteger a sarada Eu não vou deixar ele entrar aqui Vocês não vão entrar no hospital Vocês não vão entrar no meu hospital Aaaaaa Aaaaaa Seu maldito saia daqui Eu não vou Eu não vou Eu vou pegar o que é meu Sempre foi meu Isso não é seu Isso não é seu Cala a boca Que você é um inseto O inseto que vive e morre Como todos Aaaaaa Isso não é seu Eu não posso Deixar eles Entra Eles entrar no hospital Eu preciso Matar eles aqui de longe Você não vai entrar no hospital Sogue quente Você não vai Você não vai Que que é isso Que que é isso Isso aí vai começar a correr seu corpo Se você jogar nele Seu maldito Como você ousa fazer isso Você não vai pegar a minha esposa Você não Eu vou matar todos da sua vila então Você não vai Se espalhem por aí Não 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 Você não vai Encostar a mão Do meu povo Zetsu Como você ousa fazer isso Com a minha vila Não 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 Cadê essa nada Cadê ela Cadê ela Cadê ela Cadê ela Cadê ela Cadê ela Para o meu genjutsu Claro que eu sou Você não vai Me destruir Com o simples genjutsu Você não vai levar ela Você não levou ela Ah não Não Você tem certeza disso Você não levou ela É que eu tô lá fora Levando ela Você não levou ela Você não levou ela Você não levou ela Olha pra mim Aonde Cadê você Sarada Não 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 Sarada 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 Não 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 Como aquele cara ousa Como aquele cara ousa Como aquele cara ousa Então realmente está confirmado Aquele filho é realmente Daquele cara não pode ser Não Não pode ser Não pode ser Não pode ser Não pode ser Ele levou a Sarada Eu preciso ir atrás dela Eu preciso ir atrás dela